Seja bem-vindo ao Nota 20, programa da Rádio Observador em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação. Olá, professor Nuno Crato. Ora viva, bom dia. Professor, no programa de hoje vamos abordar a questão da orientação vocacional. Estamos a entrar no último período, é a reta final do ano letivo e é para muitos jovens a época para começar a fazer escolhas, já a pensar no futuro. Vamos começar o programa pela pergunta que colocámos aos nossos ouvintes no Twitter. Os testes psicotécnicos serão a melhor ferramenta para a orientação vocacional? 26% dos nossos ouvintes respondeu sim e 73% não. Professor Nuno Crato, que comentário faz a este resultado? Acho que é uma resposta sensata. Eu diria que é uma resposta sensata, porque de facto houve um tempo, quando apareceram os testes de orientação profissional, que não havia grande... não eram muito bem vistos. Depois seguiu-se um período em que eram muito bem vistos. E mais tarde a ciência começou, a investigação psicológica começou a criar alguma... a levantar alguns problemas e algumas limitações que existem nesses testes, que são uma ferramenta auxiliar e muitas vezes são um meio de começar, de começar uma discussão. Mas nós temos hoje um especialista, que é professor na Universidade de Coimbra, nesta área, e que nos vai explicar, porque é um tema que é muito importante para todos hoje em dia. É muito importante para os jovens começarem a escolher uma profissão, começarem a pensar numa profissão. Vamos lá. É nosso convidado Eduardo Santos, psicólogo e professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Agora, professor, bem-vindo à Nota 20. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Olha, professor, começava exatamente pela pergunta que colocámos aos nossos ouvintes. Os testes psicotécnicos serão a melhor forma de avaliar a vocação de um ou uma jovem? É assim, não será a melhor nem a pior. Ou seja, também não é a única. Eu concordo com o professor Nuno Grato quando diz que é um meio, um meio auxiliar, portanto um meio... Os psicotécnicos, é assim que nós chamamos, são instrumentos de avaliação psicológica. E, portanto, tem uma função de diagnóstico. E, portanto, um diagnóstico, fazendo uma comparação com a medicina, uma radiografia, não chega para fazer um diagnóstico completo. É preciso fazer analisos ao sangue, etc. Portanto, é um bom meio para os nossos jovens começarem a descobrir-se, a trabalhar o seu conceito em termos de futura profissão, ou de futuros profissionais, mas há mais coisas envolvidas. E, portanto, se no início é sempre um processo, de qualquer modo, temos que dizer que os testes, as avaliações psicológicas, são um processo, uma ferramenta, como disse, confiáveis. Têm evoluído, mas há mais coisas para além de apenas um diagnóstico de aptidões, de interesses, de maturidade vocacional. Há todo um conjunto de outros fatores e variáveis que é necessário introduzir numa equação cada vez mais complexa, porque o mundo das profissões e das escolhas é cada vez mais complexo. Houve, de facto, um tempo em que houve um grande deslumbramento dos testes, quase uma bola mágica, uma bola de cristal, mas temos que, de facto, moderar esse entusiasmo e partir para outras metodologias de intervenção com os nossos jovens. Já vamos falar disso, gostava só de termos um bocadinho aqui nos testes psicotécnicos. Dizia-me que eles são um meio auxiliar de diagnóstico. De diagnóstico do quê? O que é que eles nos dizem sobre o jovem que a eles se submete? Por exemplo, diagnósticos em várias áreas. Começando por aquela que certamente será mais popular, saber quais as minhas aptidões. Em termos de raciocínios, raciocínio melhor com palavras, com números, com figuras geométricas e, portanto, nós temos uma capacidade intelectual que não é única e que se operacionaliza em cada um de nós de uma maneira mais forte ou menos forte conforme as áreas de aplicação. Portanto, certamente o matemático precisará de ter um raciocínio numérico forte, o advogado necessitará certamente ter um raciocínio verbal forte e, portanto, isso é o mais clássico. Também há os testes de interesses que nos permitem ver que tipo de profissões é que motivam os jovens para as suas escolhas, nomeadamente se prefere trabalhar com pessoas, prefere trabalhar com animais, prefere trabalhar com maquinaria e, portanto, isso são os testes de interesse. Depois também há os testes de maturidade educacional, tentar perceber se o jovem, relativamente ao seu estado de desenvolvimento, já apresenta maturidade suficiente para fazer esse tipo de escolhas e se não o tem, teremos que intervir de maneira a que isso aconteça. Mas os testes psicotécnicos não nos dizem tudo. Exatamente, não nos dizem tudo. Nem tampouco são deterministas. Ou seja, se um aluno for muito forte, por exemplo, no raciocínio matemático, isso não quer dizer que, inevitavelmente, ele será contabilista ou irá trabalhar com números. Exatamente. Portanto, não é determinista. Portanto, são pistas que têm de ser integradas num diagnóstico mais completo e, portanto, numa equação com mais variáveis. Ou seja, há histórias familiares, há histórias pessoais, há motivações, há culturas diferentes e, portanto, ser rural, ser urbano, tudo isso acaba por ser um mosaico que é preciso articular muito bem para que as escolhas sejam mais ajustadas possível. Agora, é preciso dizer que o mundo está em rápida evolução e, portanto, o aconselhamento que nós centramos muito na adolescência é terá de acompanhar o jovem, depois o adulto, ao longo da vida. Cada vez mais se fala em orientação ao longo da vida e, portanto, isso é importante. Muitas escolhas que se fazem agora podem ter algum grau de determinismo, mas elas podem evoluir. E cada vez nós vemos mais profissionais que começam numa área e acabam noutra. E com resultados de sucesso e bem ajustados do ponto de vista pessoal e do ponto de vista social. Quando, tipicamente, é que são feitos os testes vocacionais aos alunos? Qual é a idade, mais ou menos? Eu lembro que eu fiz testes vocacionais quando tinha, talvez, 12 anos. Sim, sim. E lembro também, para mim foi uma coisa interessante, porque a primeira vez que um jovem de 10, 12 anos, não lembro exatamente, quando é confrontado com isto, com uma escolha. Ah, vou escolher, vou ver, vou pensar. Nunca tinha pensado nisso. E lembro-me de duas ou três características que foram dadas nos testes. Umas que estavam completamente erradas ou que se vieram mais tarde a revelar erradas e outras muito certas. Por exemplo, a intuição geométrica é uma coisa que eu tenho muito, acho eu, julgo eu, e que na altura me apareceu com uma pontuação altíssima. Mas outras coisas, por exemplo, que eu não gostava de falar com pessoas e tal, são coisas próprias da idade. Eu acho que hoje considero-me uma pessoa sociável. Ou seja, onde é que eu quero chegar? As pessoas também evoluem, não é? Também é uma ideia. É muito cedo pensar que um teste psicotécnico, ou o que quer que seja, ou mesmo uma conversa, o melhor... Imagino eu, é isso que eu queria perguntar ao professor que é especialista nesta área. É muito cedo para dizer exatamente quais são as aptidões e as pessoas também desenvolvem as suas estratégias. Muitas vezes não têm aptidões para uma coisa e desenvolvem estratégias que lhes permitem enfrentar esse problema. Sim. Eu penso que quanto mais cedo... Falando de testes em si, psicotécnicos, eu penso que 14, 15 anos será a altura ideal para se começar a fazer isso. Pode-se antecipar um pouco. Pode-se antecipar um pouco e fazer uma aproximação gradual ao problema da opção que no nosso sistema educativo, por volta dos 14, 15 anos, começam a aparecer as opções que já têm algum grau de importância em futuras escolhas para o jovem. Mas, cada vez mais, a orientação vocacional insere-se naquilo que nós chamamos de educação de carreiras. E quanto mais precoce tanto o jovem como a criança começar a aproximar-se do mundo do trabalho, mais maturidade vocacional ela terá quando tiver de fazer, efetivamente, essas opções, essas escolhas... Eu só vou fazer-lhe uma pergunta, um parênteses e depois... Porque o tema que está a falar é muito interessante, mas um parênteses só. Julga que a opção que é feita, essencialmente, entre letras, áreas de letras e áreas de ciências, e que é feita de 9 do ano, é muito cedo para um jovem, 14, 15 anos, é muito cedo? Eu penso que sim. Ou não? Quer dizer... Só o que é como psicólogo? Sim, como psicólogo, é assim, não lhe consigo dizer um sim ou não. É se depois o seguimento, ou seja, a estrutura curricular que vem a seguir, continuar muito fechada. Ou seja, 14, 15, 16 anos, depende um pouco da maturidade do jovem, é uma idade em que o jovem ainda está a explorar o mundo dos possíveis. Só aí é que ele consegue aceder àquilo que nós chamamos de raciocínio hipotético-adotivo. Consegue fazer-se, então, se eu for por aqui, então vou fazer isto. E, portanto, depende muito dos jovens. Agora, se o sistema de ensino for sempre afunilando muito precocemente as escolhas, isso pode ser demais. Agora, se a própria entrada na universidade, quando nós agora estamos a falar já de jovens que escolhem a via universitária ou superior, o ensino superior, para continuarem os seus estudos, eu acho que as próprias universidades deviam ter uma abertura maior em termos de exploração. Porque, e para direito, certamente, quando se chega à universidade, o modelo anglo-sacessónico não funciona. Assim, as pessoas não entram logo em direito. As pessoas fazem o major e depois, a partir do major, vão experimentando, vão explorando e, através dessa aprendizagem experiencial e da reflexão e do acompanhamento com técnicos especializados, que se pode fazer, então, uma escolha mais determinista. e, portanto, com o prolongamento dos estudos, portanto, eu acho que, não querendo dizer sim ou não, eu digo, sim, se o sistema se adaptar. Será? Terá algum risco? Se o sistema continuar a afunilar muito, e nós temos muitos alunos que chegam ao primeiro ano, muitas vezes chegam, quando passam para o segundo ou durante o primeiro ano, vai impedir a reorientação para mudar de curso. Portanto, é algo muito frequente. Desculpe, mas eu estou com bastante curiosidade aqui por mais um tema, que é, eu noto muitos jovens que fazem escolhas chegando ao nono ano de escolaridade, tanto chegando aos 15, 14, 16, à volta dessa altura, já fazem essas escolhas, e são condicionados, não por aquilo que gostarão de fazer, mas por limitações que tiveram no estudo anterior, ou por tendências. Eu não gosto de matemática, eu não gosto de letras, eu não gosto de inglês, e isso parece-me que é um problema. Em sua opinião, e pelo que sabe, isso é um problema grande ou é uma coisa que acontece raramente? Não. Todo o percurso escolar acaba, e as experiências escolares, as experiências académicas, de sucesso e de sucesso, as próprias atitudes que os alunos vão ter relativamente às diferentes disciplinas, é um fator determinante nas suas escolhas. Portanto, muitas vezes a pessoa até tem competências a nível do raciocínio numérico, mas poderá ter uma atitude negativa relativamente à matemática, a um estereótipo, na família nunca ninguém gostou da matemática, bom, e há ali toda uma conjugação de variáveis que podem bloquear essa via. E é por isso que é muito importante esta ideia da educação de carreiras, que as próprias disciplinas que o jovem vai frequentando possam ter essa vertente de educação de carreiras. A matemática serve para quê? Onde é que se aplica? A geografia, etc. E tudo isso vai fazendo criar aquilo que se designa por maturidade vocacional e facilitar o processo de tomada de decisão. O que está a dizer é que há uma grande escolha baseada na exclusão, ou seja, os jovens decidem muito eu não quero não ir para ali, depois também não sabem para onde é que iam de ir. E nesse caso, e segundo percebi, é necessário fazer muita pedagogia sobre as áreas do saber, no sentido de o jovem perceber qual é o alcance do conhecimento que está a adquirir, é isso? Exatamente. Para manter as opções abertas, não é? Exatamente. Exatamente. Sim. Muito bem. E que me vem começando o mais precocemente possível e ao longo da vida. Era essa a pergunta que ia fazer. E a partir de que idade é que se deve começar a fazer esse trabalho, professor Eduardo Santos? desde a primária, portanto, dos primeiros anos de escola, dos primeiros anos do banco de escola, com coisas muito simples, aí não há necessidade de fazer testes. Embora já haja algumas coisas adaptadas para crianças, mas não têm, de facto, o peso daquilo que nós chamamos de psicotécnicos. Mas, aproximação, visitar uma empresa, visitar um determinado local de trabalho, os norte-americanos têm o dia das profissões de alguns estados, de algumas escolas têm o dia das profissões, em que os pais vêm à escola falar um bocadinho do que fazem e tudo isso é extremamente importante. Porque mostrar o que fazem, onde fazem, como fazem, isso é cada vez mais importante. Os psicotécnicos têm um determinado conteúdo em termos psicológicos, mas trabalhar não é só fazer coisas, é saber, depois, relacionar-se com os outros, ser capaz de liderar, se for esse o caso, ser capaz de trabalhar em grupo, definir, uma boa harmonia entre os vários papéis que o jovem, o futuro adulto, depois vai ter. Nós hoje sabemos que um dos grandes fatores de stress e burnout no mundo dos adultos é, muitas vezes, a incompatibilidade entre a vida profissional e a vida familiar. E, portanto, o escolher uma opção de carreira é também escolher uma opção de vida. É preciso ver que há um perfil, ser um médico que tem horários complicados, tem as urgências, portanto, é uma pessoa que tem que ter alguma flexibilidade em termos de gestão do tempo. Certamente há profissões que é das 9 às 5, portanto, são muito mais rutineiras e, portanto, há pessoas que têm um estilo de mais rutina, outras são pessoas mais criativas, mais adaptadas, portanto, ao imprevisto e à surpresa que as coisas podem trazer em termos do dia-a-dia profissional. Professor Eduardo Santos, diga, professor Nuno Trato, rapidamente, estamos na reta final. Temos de considerar também as opções profissionalizantes, não é assim? Hoje em dia também já se pode, a partir de 2014, já se pode, já tem crescimento universitário dentro de uma carreira própria, não é? Exatamente. E também podem ser importantes para os jovens, há muitos jovens que gostam de trabalhar com as mãos ou gostam de tirar mais prática. Exatamente, alguns até por razões muito práticas, muito práticas. Eu gosto de uma frase que li há já há alguns anos que diz assim, enquanto não consegues fazer o que amas, ama o que fazes. E, portanto, porque a vida é um percurso de evolução e muitas vezes há jovens que fazem essas questões, essas opções por questões de natureza prática, porque lhes interessa começar a entrar no mundo do trabalho o mais precocemente possível e então depois refazer os seus planos, fazer estudos superiores, que é possível a partir dessa via continuar os seus estudos e, portanto, são perfis diferentes. Mas há jovens que aos 14, 15 anos têm maturidade suficiente para fazer esse tipo de aposta. Professor Eduardo Santos, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Temos um minuto. O que é que aconselho é que pode dar em um minuto aos pais neste processo de orientação vocacional? Eles devem ser espectadores, meros espectadores ou devem ser participantes ativos? Participantes ativos. Membros ativos da causa chamada filho ou filha? Sim, sim, sim. E é cada vez mais frequente. Nós apreciamos muito quando os pais vêm à consulta com os filhos. Não diga todas as consultas, mas pelo menos à primeira consulta, à última consulta em que a gente apresenta todo o trabalho que fez com o jovem, é muito o suporte emocional e, sobretudo, não ter a tentação de projetar no filho ou na filha aquilo que nós gostávamos de ter feito e, por qualquer motivo da nossa vida, não fizemos. E, portanto, nesse sentido, não deve impor a sua agenda, digamos assim. Sim, sim, sim. Exato. Suporte emocional é uma coisa. Projetar no outro coisas que eu não concretizei é outra. Muito bem. Professor Eduardo Santos, foi um gosto tê-lo no Nota 20 esta semana. Um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Deus, João. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Professor Nuno Crato, do que ouvimos aqui sobre os testes e o processo de orientação vocacional, o que é que sublinharia para final de programa? Olha, eu sublinharia primeiro a necessidade de manter as opções abertas. Ou seja, um jovem pensar que, indo por um caminho, depois poderá, talvez, ir por outro e, portanto, não dizer logo que tem 10 anos e eu não gosto de matemática e eu não gosto de português. Não, continuar. Continuar a adquirir a maior formação possível. Segundo, ser a... desde cedo começar a pensar o que é que eu quero fazer, para que é que eu me inclino, ir conhecendo as profissões. Eu acho esta ideia do professor Eduardo Santos muito interessante, a ideia de ir conhecendo as profissões. E é isto. E acho que foi um programa muito interessante e agradeço muito os conselhos todos que o nosso especialista artilhou connosco. E que são baseados na ciência mais recente, ou seja, na investigação científica mais recente, que também dá algum papel aos testes e a questões numéricas e a questões muito específicas, mas é muito mais abrangente e revela o papel que têm as escolhas em geral da pessoa. O que está em causa muitas vezes é o futuro de uma pessoa e temos que pensar nisso e quanto mais pudermos ajudar nesse sentido, melhor. Exatamente. Tenho a certeza que os nossos ouvintes tomaram boa nota dos conselhos do professor Eduardo Santos. Professor Nuno Kratos, estamos de regresso na próxima semana. Até dois oito dias. Até lá.